Olá, meus amigos! Hoje é segunda-feira e eu trago dois vereadores para vocês, Germana Salles e o J. U. L. Tom. A Germana Salles fala aqui conosco sobre a sua solicitação de vários benefícios para vários bairros de Calcário. Escuta aí a vereadora Germana Salles. Meus referimentos, eu estou pedindo aqui ao prefeito, a construção do posto de saúde do Parque Armando. O posto de saúde do Parque Armando é a perda de um corpo do Dr. Miguel e o corpo do Parque Floresta. E é um corpo, aí, de uma casa arrugada. E, agradecer aqui ao Dr. Diego, ele me mandou aqui a matrícula do terreno que eu estava procurando, a do posto. Vou entregar o Dr. Dó, que fica nos três restores, para que a gente realmente faça o posto de dentista, consultora, dentológica. Porque não serve mesmo a rua para, dentro do município de Calcário, a gente tem casa arrugada, né? Casa arrugada, para poder funcionar o crescimento. Aqui vai ter o dentista, vai ter o nasco, por conta do espaço. Então, eu estou pedindo aqui ao prefeito, a sensibilidade que eu coloquei no meu mapa, né? Para que a gente realizasse o sonho daquela população que tem o prédio do patrimônio. Também estou pedindo a gente que a construção, a fonte da Calandra e Coelho, eu tenho sonho daquela construção hoje, para vocês terem uma ideia. Seja o perfeito de saudar a família para atender lá, quando deu quatro e meia passos de volta, eles não puderam retomar para o mundo daquela chuva. Teve que mandar um carro lá, tracionado, para poder atravessar, e o Ceará. Já estava muito forte. Então, fica aqui o nosso apelo, a prefeita, a gente com ele, esse número de TV lá, e lá. E iremos aguardar a visita dele, sobre o doutor André, para que realmente faça uma ponte, uma passagem molhada. Um acesso, porque hoje de chuva, a comunidade fica isolada. O escopo fica isolado, a igreja fica isolada. Eles não têm condição de transformar a pessoa na ambulância. A questão do secultamento também, o acesso é péssimo, e o fundo da quadra invernosa. E o inverno, nós precisamos do inverno, né? E para concluir, meu terceiro vídeo aqui, é um sonho também daquele bairro, são três ruas que faltam ser asfaltadas, né? E eu coloquei também no meu mapa, que é a nossa pinta, a auto-catedral e a pinta do Cícero. São ruas lá, do bairro do Parque Albano, são ruas que tem muitas casas, e está chegando muitos empreendimentos. E por conta disso, a gente está pedindo a celeridade dessa construção. Porque lá não tem asfalto, né? Precisa até de uma certa recuperação do gastamento. Então fica aqui a nossa solicitação ao refeito, ao doutor Drenay, ao Bob, isso que eu gostaria de agradecer, o subsecretário, que é bastante atencioso, e toda aquela equipe da Secretaria de Instituto. E agradecer... E agradecer e pedir para receber todos os requerimentos. Muito obrigada. Obrigado, Germana. Obrigado, Germana. Eu trago agora o Jota Wellington, que parabeniza ao Calcaia Esporte Clube pelo feito, pelo trabalho incansável dessa turma que faz a Raposa Metropolitana. Diga aí, Jota Wellington. Eu tenho certeza, porque isso aqui é a realidade, Jota Wellington. Vamos começar a se dar, meu presidente. Jota Wellington. É... Eu... Eu já digo o Dimas. Seguiramente, irmão, quero te parabenizar. Sei como a parça, a gente está passando a interação, assim. E eu quero te parabenizar, não parece que o parça é o que é bom, não é, Maricinho. Eu estive com o seu último evento, você realizou o sábado, passada, na Copa Dimas. que, por sinal, é um evento muito brilhante, na Buscariópolis, que, por sinal, eu não tive que estar ali em Vem com excelência, pois já é o outro lado. Mas... Mas é um evento, um evento daquele grande cidade, muita gente, né, muita gente, um evento tranquilo, graças a Deus, que teve, deve ter campeão de os piratas, né? Ainda bem que foi os dois vizinhos que foi o papo final, né? Mas aí, eu também não posso deixar de fazer aqui uma defesa do prefeito e uma crítica ao secretário. Tudo bem. Infelizmente, se culpa o prefeito, né? Mas nós temos aqui um time que está na primeira divisão e aqui eu vou dar o chapéu para o presidente Roberto Rois, que está fazendo belíssimo trabalho naquele Calcaio. A gente quis atentar, pessoal. não só essa casa, aqui do todo o público Calcaio, mas nós estamos na elite, Danilo. O futebol é a diferença, irmão. Nós somos líderes. é inadmissível, é inadmissível, que eu tive o público Calcaio há três semanas e ele me garantiu que essa é a licença do nosso estádio. E ele ia sair e não saiu, porque ele é moderno. É comissível que eu tive na elite no futebol e quem gosta do futebol, você já gosta do futebol, o Danilo, não sei se o moderno tem como uma controla na elite doido, eu acho que pode mais agora, tem que ficar no futebol, porque eu acho que está correndo, está correndo fruto. mas é inadmissível, a gente tem um time, porque o campeonato, um time desse, ele gasta quase 10 mil para jogar no outro estádio, a gente poderia ter o nosso estádio, é dele, que para trazer, porque o Estado é aberto, ele traz emprego direto, traz emprego direto. Quantos, quantos, o líder moderno, esse peixinho, não pode estar gravando o seu sustento, se tivesse aqui um jogo que nosso palcaia, como eu disse, e nós somos líderes do campeonato cearense, o campeonato mais importante do nosso município. E não, por causa de um 2023, por causa de uma licença, por causa de uma licença, eu acredito que, como eu disse, que a sarupa vai em prefeito, mas o prefeito não vai ter uma boa corrida, eu acho que, com licença, deve ser 8 mil reais, o engenheiro, não sei se aqui tem engenheiro que pode fazer esse laudo, mas nós temos que, juntos, tentar resolver esse problema. O acabal cearense, nós vamos ter o prazer de ver o nosso tipo, nosso município, que eu sempre aconso nesse tipo, viver o lugar do nosso Estado, então nós temos que se sensibilizar para a situação para tentar resolver e aqui eu peço, em casa da gente, para o nosso secretário de Caioê, que procure resolver a situação, para que possamos ver o nosso calcário, pelo menos, um dos jogos aqui no nosso município, o presidente, o meu amigo, para contribuir. Então, eu quero patronizar, eu sei que você é um defensor do esporte, eu também gosto do esporte, esporte também é saúde, é vida, então eu quero patronizar e eu quero descompetar o meu amigo de Evo Pony, grande abraço para o amigo que me ajudou com a minha vida e que Deus possa abençoar a sua vida. Parabéns, o Beto Nunes. Obrigados a todos que acompanharam o nosso trabalho, dê um like, não esqueça, dá um like que é importante demais a este vídeo, compartilhe à vontade, bem facinho compartilhar, inscreva-se no nosso canal se ainda não é inscrito, nós estamos já beirando os 19 mil inscritos e se quiser falar com a gente interagindo, o nosso telefone e o WhatsApp é o 98644-4005.